Olá lindona, tudo bem? Eu sou a Júlia Loha, designer especializada em moda esportiva e hoje vou te contar 20 curiosidades incríveis sobre o balé, essa arte maravilhosa que tanto inspira as minhas criações. Ah, aproveita e já se inscreve no canal porque você vai encontrar muitas dicas sobre moda esportiva, como montar looks incríveis no esporte, no dia a dia, enfim, muito conteúdo especial pra você se sentir incrível todos os dias. Marta Graha, a bailarina que revolucionou a dança moderna, ela só começou a dançar aos 20 anos de idade e a sua técnica teve tanto impacto na dança que comparam ela com o Picasso. Isso é muito legal, né? E fica aí uma inspiração pra você que tá pensando em dançar balé, né? Voltar ou começar, nunca é tarde pra começar. Os balés mais famosos do mundo são o Lago dos Cisnes, o Quebra-Nozes e a Bela Adormecida. Na sua primeira apresentação, em 20 de fevereiro de 1877, o Lago dos Cisnes, esse balé super famoso, foi um verdadeiro fracasso. Não pela música, é claro, mas pela interpretação da coreografia, pelo cenário, pela coreografia em si, que tiveram vários ajustes, várias alterações, até chegar nesse espetáculo lindo que a gente conhece hoje. Você sabia que o balé surgiu na Itália durante o período do Renascimento, entre 1400 e 1600? Foi na França, durante o reinado de Luís XIV, que eles perceberam a necessidade da profissionalização do balé. E por isso, Luís XIV ordenou que instalasse então a primeira escola, que foi dentro do Louvre, foi a Académie Royal de Dança. Você sabia que até 1600 as mulheres não subiam ao palco? Isso mesmo, os papéis femininos eram interpretados também por homens. Somente em 1681, como a de Moselle La Fontaine, que foi a primeira bailarina a se apresentar, isso foi quebrado e aí sim, essa virou uma arte para ambos os sexos. Você sabia que o balé aumenta a flexibilidade, a elegância e a consciência corporal? E se você não nasceu com essas habilidades super desenvolvidas, sabe que elas podem ser melhoradas, com empenho e dedicação bem orientados. Além disso, a melhora da postura traz um ar de mais elegância, sofisticação e também de segurança. E também ajuda a evitar problemas posturais, como lordose e cifose. O balé adulto ganhou tanta força e cresceu tanto, que hoje existem marcas e colões especializados para esse público de balerinas adultas, para que elas possam dançar com conforto, se estivesse indo bem. Afinal de contas, a roupa que você usa nos ensaios faz total diferença no seu desempenho. Antigamente, o balé era dançado com roupas muito pesadas e muitos acessórios. Hoje existem roupas leves e específicas para você fazer seus ensaios e para as apresentações. Você sabia que o primeiro tutu foi inventado na Europa em torno dos anos 1920? E hoje em dia, para você fazer um tutu demora de 60 a 90 horas de trabalho artesanal e manual. Legal, né? O andeó é uma das bases do balé, o que diferencia ele das outras danças. Sabe quando a gente abre o pezinho? Olha então. Em pesquisas recentes que eu fiz, eu descobri que eles desenvolveram essa técnica, porque na época dos teatros de arena, quando a plateia sentava em meia lua, eles perceberam que abrindo o pé dessa forma, eles conseguiam ser mais vistos pela plateia, né? E mais pessoas conseguiam ver o movimento. Então, eles aperfeiçoavam a parte da apresentação. E assim se desenvolveram todos os passos em andeó. Agora, você que está começando a dançar, o que você já dança, fica atenta ao seguinte, o andeó, gente, ele não é no pé o movimento em si, ele começa lá na coxa, ele começa aqui na altura do femur, na coxa, então o movimento da rotação é na coxa e, claro, por consequência, no pé. Então, fica atento pra você não se machucar. Aí, é claro que se o seu andeó ainda não está perfeito, saiba que praticando e com técnica você consegue melhorar ele sim. Uma obra completa de balé tem a finalidade de contar uma história no palco. Mais importante do que a técnica é a expressão, o movimento dos braços, a expressão do rosto das bailarinas. Então, fica a dica pra você também, que está se preparando já pras próximas apresentações. Você sabia que cada vez que uma bailarina pula nas pontas dos pés, ela sustenta até três vezes o peso do seu corpo? Você sabia que em uma aula de balé podemos perder até 250 calorias? Muito bom, né? Isso equivale a 30 minutos de corrida. Eu prefiro dançar balé. E você? Aproveita e me conta aqui embaixo qual dessas curiosidades você mais gostou de saber. E se está gostando do vídeo, não esquece de dar o like. Você sabia que os colões, os shorts e os boleros têm importantíssima função nas roupas de ensaio? Isso mesmo, elas servem pra proteger, pra aquecer as articulações, evitando lesões. Então, saiba que elas são indispensáveis pra você começar os seus ensaios. Depois, se aquecer muito, você pode tirar, mas durante o início, elas são indispensáveis, combinado? A idade ideal pra começar a dançar balé é os oito anos de idade. Nessa idade, as crianças já têm desenvolvimento psicológico e também motor suficientemente necessários pra começar o trabalho de desenvolvimento da profissionalização do balé. Se esse for o interesse delas, é claro. Antes disso, tem as classes de pré-balé, que se iniciam uns três anos. Nessa idade, as crianças já começam o trabalho de desenvolvimento motor e também trabalham a questão do ritmo e da dança. Então, já é muito interessante começar antes. As aulas de balé também desenvolvem importantes noções sobre responsabilidade, disciplina e respeito. Você sabia que as sapatilhas de dança, antes de serem o que são hoje, do formato que são hoje, elas tinham um pequeno saltinho? Isso mesmo, viu? Foi Marie Camargo, a primeira bailarina a dançar nas pontas dos pés e parar de usar esse saltinho. A partir daí, as sapatilhas foram se desenvolvendo até o que a gente conhece hoje. Legal, né? Essa é legal pra você que é novata aí no mundo do balé das apresentações. Você sabia que no Brasil, em boa parte da Europa, a expressão merda significa boa sorte? É verdade. Se você tá entrando no espetáculo e alguém grita merda, sabe que ela tá te desejando boa sorte. O que você deve fazer é responder também com merda. E, é claro, aproveitar o seu momento, o seu espetáculo tão sonhado, tão ensaiado. Se você tem um sonho de dançar balé e tá esperando aí algum sinal pra você começar, eu vou te dar ele agora. Você sabia que hoje existem escolas com pensamento mais aberto? Então, tem escolas que são especializadas, e professoras também especializadas, em dar aulas para bailarinas adultas, escolas que entendem que existem outros biotipos, pessoas que não querem ser profissionais do balé, escolas que atendem, que aceitam, né? Que nem aceitam, mas tem escolas que conseguem dar aulas também para pessoas com necessidades especiais, pessoas deficientes físicas. Então, se você ama a arte do balé, se você ama o movimento, as expressões, enfim, se você tem o sonho de se sentir uma bailarina, saiba que hoje existem escolas especializadas, em todos esses tipos de pessoas, né? que entendem principalmente que cada pessoa tem o seu tempo de entender e conseguir colocar em prática um passo, uma técnica, que principalmente respeitam os sonhos. As pessoas são diferentes, têm sonhos diferentes, momentos de vidas diferentes, mas elas respeitam o sonho da bailarina. Claro que existem as escolas ainda super tradicionais, que estão voltadas para desenvolver as bailarinas, enfim, tem uma mentalidade um pouco mais antiga ou uma mentalidade mais profissionalizante. Você consegue sim encontrar uma escola onde você possa desenvolver a sua arte com técnica, com elegância e realizar esse seu sonho de dançar. Isso também inclui as marcas de roupas de dança, roupas de balé. Hoje, algumas marcas entendem também que existem diferentes biotipos, diferentes pessoas que têm essa vontade de se sentir bailarinas. Então, se você quer aprender a montar looks especiais para suas aulas de balé, para sua primeira aula ou para trazer estilo para suas aulas, assiste esse vídeo aqui que ele vai te ajudar muito. E é claro que se você também tem uma amiga que sonha em dançar balé, também apaixonada pelo balé, não esquece de mandar esse vídeo para ela, para ela saber todas essas curiosidades e ficar muito inspirada e motivada e quem sabe começar ou voltar a dançar. Então, não esquece de mandar esse vídeo para aquela amiga muito especial. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.